Música 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 E aí, ó, ô Manel, porra, como é que é, Manel? Que é? Porra, tô falando contigo. Fala. Corta. Corta. Rolou. Olha a cabeça aí que vai cair um cacho. Vai cair o ferro, hein? Calma aí. Ó. Ó. E aí, ó. Desceu. Desce aí. Tá gravando. Mas, quando você quiser desligar, aperta de novo. Bora. Tiaguinho. 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 Ó, Tiago. Cadê o menino? Oi, menino. Tiaguinho. Tiago. Cadê o menino? Tiago. Tá gravando? Tá. Tiaguinho. O garoto. Olha o Daniel. Tiago. Tiago. Tá gravando. Tô. 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 Agora, eu tô filmando. Não, acho não. Tô te vendo legal. Não, mas segura aqui, ó. Mete a mão aqui, ó. Aqui você pode apertar pra voltar. E pra puxar ou pra subir e mais. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Tiago, oi, 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 Tiago, ei, quer virar pra cá esse cabeção? Tiago, oi, 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 caroto, oi, 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 oi. Oi oi, damalhi? Oh, rapaz! Puxa essa blusa. Ó. Fica mais bonito com os cimentos que com os cimentos. Olha papai! Olha papai! Aqui é o cocão, vou tirar o limão? Oi, canotão! Não tem nada pra tirar o limão. Canotinho! O cocão, Daniel? É pra cortar o pé. Ele? Tá arranhado. Tá lindo? Uh! Que cara feia! Uh! Faz caneta aí, faz uma caneta aí. Bota a língua de fora aí. Olha meu pai lá, ó. Meu pai. Papai! Fala! Papai! Garoto! Garotinho! Papai! Oi! Brrrr! Brrrr! Pai! Pai, buruzinho! Pai, Thiaguinho! Thiaguinho, ó! Vamos lá de lá na casa. Olha papai, ó! Os olhos machucaram! Desliga aí! Bom! Oi, querido! Oi, querido! Olha a carinha dele! Que lindo! Gotoso! Hum! U, pepe, tá gotoso! Hahaha. Zapinho, bebhim! Brrr, brrr! Pai, brrr! Pra... Pare... Pai, brrr! Prrr, brrr! Papau, papau! Obrigada. 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 Obrigada.